Só registrando aqui meu amor, que ela tá mais linda e gata do que nunca Que difícil pras inimigas essa sexta-feira E aí Ela disse, omitida, ela disse para mim. Eu disse, Bando manda. Ela disse, eu disse, pade. E eu disse, não vou ler. Não importa onde eu vou, você sabe eu amando. Ela disse, hola, como está? Ela disse, qual é você? Ela disse, pade. Eu disse, bando manda. Ela disse, pade. E eu disse, não vou ler. Não importa onde eu vou, você sabe eu amando.